Mike Smith, amanhã estreia pelo SESI Franca Basquetebol, o nosso jogador do SESI Franca Basquetebol, portanto amanhã vai fazer a diferença, portanto faz a sua estreia no seu, deixa eu mudar aqui, agora sim, beleza, amanhã portanto o Mike Smith faz portanto a sua estreia no ginásio Pedro Cão contra a equipe do Rio Claro, uma ótima oportunidade para o torcedor dar o apoio à torcida francana e conhecer esse jogador que é um dos maiores das Américas, viu? Esse jogador joga muito, muito talentoso esse americano e amanhã faz a sua estreia oficial com, claro, a equipe do SESI Franca Basquetebol.